Mesmo a gente amando os animes tipo o Naruto, Dragon Ball, a gente fica com aquele sentimento de que tal personagem merecia ou merece mais, quais os caras será que mais sofrem na mão dos roteiristas dos animes? Bora ver agora! NX Trunks, Peter aqui! Você já sentiu que aquele cara que você gosta é tipo está sendo injustiçado no anime também? Aquele cara que se pensar demais no que está fazendo ele pensa de repente em pedir demissão para o cara que fez o mangá? Então chega mais que agora vem uma lista desses caras, tá? E lembrando galera, fazendo aquele disclaimer óbvio, ok? É na minha opinião, não peguei isso numa lista oficial, ok? É na opinião do Peter, aí pode caprichar, né? Quiser me zoar aqui embaixo, fique à vontade, é opinião, é a opinião, é a opinião, é a opinião, né? Você também pode opinar e eu, eu não tô vendo o teu vídeo pra lá dar uma zoada em você, então fica à vontade, capricha, bora lá! Hitsugaya Toshiro Bleach! Galera, no mangá, tá? O Hitsugaya ainda ganhou um destaque mais do que merecia de uma forma nova muito irada, mas pra muita gente só viu o anime, sabe que praticamente todas as vezes que ele aparecia, o Hitsugaya não conseguiu resolver quase nada, ele deve ter usado a Bankai mais do que o Ichiko, e aí quando lutou contra a Halibel era a chance dele se consagrar e nem isso ele conseguiu, o Hitsugaya teve uma cena épica e usou todo o poder dele na Halibel, mas na boa ela saiu numa boa e mesmo com a ajuda o Hitsugaya não tinha vencido ela ainda, e o Aizen teve que parar a luta de tão longa que ela tava. O Smoker é um personagem maneiro demais, tá? Muito maneiro, e que eu fico torcendo pra ele ter mais momentos no mangá, ter grandes realizações, grandes feitos, tá? E aí você parte de uma marinha mais gente boa, ele precisa disso, mas não tem como, toda vez que ele aparece é ele apanhando ou não conseguindo fazer quase nada, porra, justo o Smoker, é um cara que eu gosto pra caraca, o cara só aparece pra perseguir uns delinquentes lá e ainda é humilhado toda vez. Se não é pelo Crocodile é pelo Don Flamingo, se não é por nenhum dos dois é pelo Luffy ou pelo LOL, o cara só aparece pra servir de escada e apanhar pra todo mundo. Para com isso hein rapaz, porra, não merece isso. Pô, vamos fazer uma campanha pra ajudar o Smoker? Se vocês me pilharem aqui eu vou lá no Twitter e mando uma hashtag pra salvar o Smoker, só me pilharem. Vegeta Dragon Ball Ó, quem não ama o Vegeta não assistiu Dragon Ball Z, mas quem assistiu sabe que torcer pro Vegeta é pior do que torcer pro time de futebol que você gosta. Pô, o cara já virou um meme na comunidade Dragon Ball de tanto que ele sofre na mão do roteiro, né? Porque é sempre a mesma coisa, se ele vai fazer uma pose lá de badass, falar que vai humilhar o vilão, a gente já sabe que logo logo ele vai estar com a mãozinha no braço, todo caolho morrendo de dor. Se o Vegeta entra em cena, a gente sabe que ele vai apanhar até dizer chega e o Goku vai aparecer pra resolver. Mas mesmo assim a gente torce pra ele derrotar sozinho algum vilão bem forte algum dia, por favor, por favor tio Akila, eu ainda não perdi a esperança hein. Rock Lee, Naruto O Rock Lee é outro personagem que todo mundo ama e ele foi o responsável por fazer muita gente começar a ver Naruto e sem dúvida galera, na boa, na minha opinião, ele é uma das maiores criações do Kishimoto até hoje. Mas bora pensar um pouquinho galera, apesar de todos os momentos épicos do Rock Lee, quem que ele realmente venceu até hoje? O Gara que não foi. Tudo bem né, o Lee ter perdido deixou uma emoção muito forte que fez sentido pra obra, mas e o Kimimaru que ele perdeu também? Tudo bem que não ia fazer muito sentido ele vencer, mas foi até Boruto e até agora ele não teve chance de tirar um x1 com alguém barra pesado, tô errado? Pô galera, Konoha matou metade da Katsuki sozinho e não teve um pra lutar com o Rock Lee, é muita falta de sacanagem. Na Light Novel do filme de Boruto eles ainda falam que deviam ter levado o Rock Lee pra descer um pau lá no Momoshiki, mas não levaram. O Lee merece mais, a gente precisa de On Tsutsuko pro Rock Lee descer o sarrafo e tirar esse amargo da gente, concorda nessa? Jogou o Jujutsu Kaisen Olha, eu coloquei ele aqui quase que por pena, né, por dó, coitado. Porque os outros personagens ali tiveram momentos épicos, momentos gloriosos em suas respectivas obras, mas o Jogou nem isso ele teve, tá? Ele é uma das maldições mais fortes que teve em Jujutsu, ele é o maior exemplo de personagem de escada que eu já vi. Pior que o Smoker, se bobear. Toda vez que ele apareceu foi pra apanhar sem dó nem piedade. Apareceu pra lutar com Satoru? Tomou porrada sem dó. Apareceu pra lutar com Sukuna? Porrada e violência sem dó. De novo. Mas também na boa, olha os inimigos que ele decide lutar. Tem alguma coisa errada, né, tinha que escolher melhor com quem ele luta, pra falar sério. Trafalgar D. Waterloo One Piece Não adianta galera, animes muito grandes, incríveis como One Piece, Naruto, Bleach, a gente vai ter muito dessa sensação. Não tem como dar um super destaque pra todo mundo. Mas vamos combinar que o LoL tá demais. Esse tá prejudicado como nenhum outro. Porque assim, diferente do Smoker que sempre apanhou e serviu pra isso, ou do Rock Lee que foi bereze e depois meio que sumiu, o LoL foi diferente. Ele aparece como casca grossa demais e depois só vai decaindo e decaindo até o fundo do poço. Em Punk Raza, o LoL era, nossa, um pirata quase que invencível, cortando montanha no meio e tudo mais. Dali em diante ele só apanha sem parar e só não morreu pro Don Flamengo porque o roteiro ajudou muito ele. Em um ano então, galera, coitado, nem o Base Hawkins ele conseguiu vencer direito. Tava quase levando tiro de pistola de figurante. Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, LoL, porque tá difícil. Gohan, Dragon Ball. Olha, esse aqui eu acho que não precisava falar e nem explicar nada, podia só largar o nome pra vocês. Porque só de lembrar já dá até frio na espinha. É alerta de gatilho, de gatilho dispara, pra gente não chorar. Tudo bem que a gente tem que sempre levar em conta que o objetivo do Gohan era estudar e se focar nisso. E não ser um maníaco por luta igual o Goku. Mas na boa, porra, na boa, que exagero. Pensar no Gohan Super Sajin 2, humilhando o Cell. Depois ele na forma mística sinistra, indo pra cima do Majin Buu. E aí no Super, ver ele frangão, magricelo, apanhando com moletom de academia, porra, foi triste. Dói, rapaz, dói? Dói, mas dói, dói demais. Mesmo ele lutando contra o Disney, sendo importante pro universo 7 vencer, ainda não tirou esse gosto ruim da boca. Konohamaru, Boruto. Só de lembrar desse aí já dá vontade de chorar e fingir que não existe, né? Que nada tá acontecendo. Porque, na boa, pra quem acompanha o Boruto desde o começo, sabe que no começo o Konohamaru aparecia e com o Rasengan fraquinho dele, pô, ele saia explodindo morro, destruindo floresta e tudo mais. Agora, toda vez que ele aparece é pra ser espancado e deixado de lado. O que que passa na cabeça de um roteirista? O que que passa, galera? Porque no mangá de Boruto ele aparece muito menos e tem mais sentido cada aparição. Mas no anime ficam colocando ele direto. Mas mesmo assim ele nunca consegue resolver uma briga, briga nenhuma. E toda vez ele apanha até dizer chega. O Konohamaru é outro que precisa que façam justiça com ele, na boa, urgente. Coloquem ele como Hokage destruindo o universo, matando um exército de Otsutsuki, eu não sei. Mas precisa de muito pra compensar tanta humilhação. Galera, eu quero só que vocês saibam que nós do Energia agora também estamos participando do prêmio Influenciador Digital, Influenciadores Digitais. De novo mais um prêmio, estamos participando de sete. Galera, só tenho a agradecer. De novo aquele momento de apelo, de mendigagem pra vocês, porque a única pessoa que eu posso pedir é você que tá aí. Então, se você puder dar um voto pra gente, pra gente chegar lá, a felicidade vai ser extrema, galera. Se eu tivesse rabinho, eu tava balançando agora. Vocês já me colocaram nesse prêmio. Vocês já estão comigo até agora, que eu não posso pedir mais nada pra vocês, mas ainda tô aqui pedindo pra vocês, porque nós estamos no mesmo time. É bom demais saber que você me colocou nesse prêmio, como todos os outros. Porque estamos participando do Ibest, do Influenciador e agora do Prêmio Influenciadores. Eu vou deixar o link aqui pra você. Se você quiser perder aí três minutinhos pra me dar essa moral, me dar essa força. E aí, de repente, quem sabe eu não vou pra próxima fase. Porra, eu canto o hino do Canadá soltando o pico com fio dental. Eu tô falando sério. Cuidado, rapaz. Obrigado de coração por isso. Vocês são feras demais. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho. Só tenho agradecimento. Só agradecimento. Por quê? Porque isso existe por sua causa. É você que me coloca nesses prêmios. Vocês que fazem isso tudo com o canal. Na boa, galera. Porra, eu que tinha que pedir autógrafo pra vocês. Para com isso, hein. Eu vou laçar você na rua. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!